A CIDADE NO BRASIL Aparecei, fechou? Bom, trocamos o microfone aqui, funcionou. Bom dia, bom dia pra você que está sintonizado conosco. Você aqui de Morro da Fumaça e de todo o Brasil, ou de qualquer lugar do planeta que esteja nos assistindo nesse momento. A nossa abertura, a nossa música de fundo é meio ruim, né? É bastante ruim, mas vamos melhorar, vamos melhorar a nossa música de fundo. Tá muito ruim, até parece uma música de... de toca-disco ou daquelas fitas de fusca, né? Do tempo antigo. Meu Deus do céu. Bem parecido. De acordo com o rádio, é uma música excelente, boa, né? Meu Deus do céu. Bom dia a você, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Era isso e o funk carioca. Era isso e o funk carioca. Um aplauso aí pra todos os cariocas que estão nos assistindo nesse momento. Não curti muito o funk aí, mas tá tudo certo. Então, os cariocas não gostam só de funk, não. Gostam de tantas coisas boas, né? Então, tá bom. Um abraço pra Renuís Souza Machado. Seja bem-vindo no nosso canal. Eloísa Silva e Viviana. Bom dia pra você. Eloísa dando um bom dia a todos, claro. Bom dia a todos que estão sintonizados conosco. E pra você também, Eloísa. Seja bem-vindo no nosso canal. Magali Silva. Magali Silva. Que bom tê-la conosco mais uma vez. O Vanilda Grassi. O Vanilda Grassi. Que bom tê-la conosco. Marga Fabrício. Marga Fabrício. Que bom estar com você aqui nessa manhã de hoje. Ademir Silva. Ademir Silva. Seja bem-vindo. Luciana Bastos. Luciana Bastos. Que bom tê-la nessa manhã de hoje. Uma manhã muito bonita aqui na região sul de Santa Catarina. Charles Broquá. Charles Broquá. Grande abraço pra você. Muito obrigado. Seja bem-vindo. David Marques. David Marques. Que bom tê-lo aqui nessa manhã de hoje. Aqui na TVR Sul. Luiz Matos. Luiz Matos. Seja bem-vindo. Jonas Revers. Jonas. Que bom tê-lo conosco também. Everson Policarpo. Everson Policarpo. Seja bem-vindo novamente. Silvana da Soler. Silvana. Silvana da Soler. Que bom tê-la nessa manhã de hoje aqui conosco na TVR Sul. Marcia Rich. Marcia Rich. Alegria em recebê-la. Salete Rosa. Salete Rosa. Que alegria em tê-la novamente. Joelma Lima Inês. Joelma Lima Inês. Que bom receber aqui no nosso canal. Tami Brás. Tami Brás. Que alegria em recebê-la aqui. Caetano Almeida. Caetano Almeida. Um grande abraço a todos. Bom trabalho aí na empresa. Magali. Bom dia Magali. É uma alegria recebê-la aqui. Seja bem-vinda sempre. Fernanda Lujando de Melo. Fernanda Lujando de Melo. Lujando. Lujando de Melo. Um grande abraço. Muito obrigado pela sintonia. Alexandre Brina. Alexandre Brina. Que bom tê-la conosco também. Ludgero Boing. Ludgero Boing. Seja bem-vindo outra vez. Flávio Ferreira. Flávio Ferreira. Que bom tê-la nessa manhã de segunda-feira aqui conosco. E Gilmar Silva. E Gilmar Silva. Gilmar Silva está onde mesmo? Que eu sempre esqueço. Salvador. Palmas para Salvador, Gilmar. Grande abraço para você. Sim, não vem mais para a região, Gilmar. Ficou por aí? O novo lar agora é em Salvador? Bom, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sintonia. E sucesso e muita saúde para você também. Adaltinha Roque. Adaltinha Roque. Bom dia, Adaltinha. Adaltinha, muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso canal. Pois bem, gente. Nessa manhã de hoje, não podemos dizer que é um dia de comemoração. O dia de comemoração, é verdade, podemos comemorar porque estamos vivos nessa manhã de hoje. Acordamos e estamos todos aqui, um cumprimentando o outro. Isso é sensacional. Isso, bom, já é um bom motivo para se comemorar. Em outras questões, não sei se a gente comemora, se reflete, se a gente fica indignado, mas está aí. Cada um sente, tem o seu sentimento de acordo com a sua visão que tem do mundo desse momento. Todo mundo aí está conectado, eu digo todo mundo, porque não é só o Brasil, o mundo inteiro está conectado na greve dos caminhoneiros aqui no Brasil. A greve do... estamos no oitavo dia, né? Sétimo dia, sétimo, oitavo dia. Oitavo dia. A greve, ela começou de mansinho, ninguém acreditava muito. E os caminhoneiros foram para a rua, começaram a paralisar e, por incrível que pareça, a sociedade brasileira 100%. 100%. Não tem margem de erro, não tem dúvida, ninguém diz o contrário. Foi para o apoio. Começando pelos familiares dos motoristas, dos caminhoneiros, depois foram por todos nós que estávamos indignados com o preço não só do óleo e diesel, aí nós também já ficamos indignados com o preço da gasolina, com o preço do gás da cozinha, com o preço de... Enfim, com o preço de aumento que está acontecendo em todas as áreas no Brasil afora. Se perdeu o controle do Brasil. Se perdeu completamente o controle. Não há mais um regulamento, não há... O governo está completamente perdido e a sociedade está na rua. Nós estamos na rua. Nós fomos para a rua em apoio aos... Podemos dizer, muitas pessoas ontem falaram nos manifestos, daqui a pouco vão comentar sobre isso, que aconteceu também aqui neste final de semana em Morro da Fumaça, foram para a rua e chamaram os caminhoneiros de heróis. É verdade. Os caminhoneiros são heróis. São, de fato, os nossos heróis no momento. Então, palmas para todos e nós estamos juntos. Estamos juntos porque nós precisamos estar no apoio, ajudar nessa grande manifestação, porque neste momento não está se falando, não se ouviu falar, não se viu, não se identificou qualquer bandeira partidária, qualquer bandeira religiosa, qualquer tendência, seja lá qual for, o objetivo é o único e exclusivo em dar apoio a esse movimento, que saiu de uma simples greve, mas se tornou um movimento popular por todo o Brasil, a dar apoio, todos nós estamos apoiando, para que as coisas voltem para o eixo. Começando pelo gás, começando pelo óleo, pelo combustível, principalmente o óleo, dizem que o nosso país é movido pelo transporte rodoviário, não tem como ser diferente dizer isso. Não dá para falar em rodovia, em ferrovia, em transporte naval, não dá. É o transporte rodoviário, é pelas rodovias que hoje, mais de 60%, 68% de toda a nossa mercadoria, grãos, enfim, e outro tipo de mercadoria circulam. É através do transporte e dos caminhões. Principalmente os caminhões, claro, todos os caminhões de carga, mas muitos caminhoneiros, a maioria são caminhoneiros autônomos, onde começou a paralisação, onde houve o início dessa paralisação, que agora se tornou um movimento social importantíssimo para a história do Brasil e do planeta. Exemplos, parar quando se para o transporte, seja lá qual for, em todo o mundo. Aqui no Brasil é o transporte rodoviário. Em outros lugares tem as ferrovias, tem, mas onde quer que seja, qualquer tipo de paralisação nessa área para tudo, porque, infelizmente, ainda não existe o transporte por telepatia, ou por, enfim, por outro tipo de... A ciência não inventou ainda. Então, é, por nave espacial não foi inventada ainda. Então, e vai demorar muito para que isso aconteça. Então, o Brasil, ele está, ele se movimenta através do transporte rodoviário. E parou, parou o país, parou o país. Gente, todos nós estamos aí na defesa dos movimentos, precisamos continuar na defesa, mas, gente, vamos, 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 vamos... Porque nós vivemos num momento muito perigoso do Brasil, né? Um momento muito difícil e perigoso. Não vamos aí acreditar que uma intervenção militar vai resolver o problema. Não vai resolver, não existe varinha mágica, não existe esse negócio de entrar e colocar, tudo bem, pode resolver um problema aqui, mas causa outros ali. Não, não é isso. Nós temos que encontrar uma forma democrática de resolver o problema do Brasil, né? Temos que resolver. As eleições estão aí. Gente, o que está acontecendo, essa safra de políticos ruins aí, que estão aí, que estão administrando o país, é responsabilidade nossa. Nós não podemos jogar culpa em cima da democracia. Ora, nós não gostamos de andar livre, nós não gostamos de viver uma vida boa, nós não gostamos de ir e vir a hora que nós queremos. Vê bem, lá no final da ditadura militar no Brasil, no começo da democracia, a inflação estava a mais de 200%. Por isso que o governo, naquele momento, a população foi para a rua pedindo para que um governo democrático pudesse assumir o país. E foi o que aconteceu. A inflação estava altíssima. Nós temos que dar uma olhadinha na história, dar uma olhadinha nos livros, procurar na internet, como foi a ditadura militar, principalmente no final, por que ela caiu no Brasil. Agora, nós estamos livres de fazer uma das maiores greves que esse país já teve, um dos maiores movimentos populares. É aí que a coisa começa a andar. É por aí. É fazendo esse tipo de manifestação para que as coisas vão para o eixo. Não adianta querer tapar um furo com o outro. Não. Nós já experimentamos. O Brasil já experimentou o militarismo no Brasil. No Brasil, no mundo todo, isso já caiu. Por quê? Vai, vai. Daqui a pouco acontece o que aconteceu. Então, no momento, o momento não é... O momento é para nós defender uma saída democrática para o Brasil. É isso que nós temos que pensar. Não vamos acreditar que uma intervenção militar aí... Ah, porque só por 30 dias isso não funciona. Por causa de 30 dias também, com essa proposta de 30 dias, no passado ficou 30 anos. E quando terminou, a ditadura militar naquela época só caiu porque a inflação estava mais de 200%. Então, não é o militarismo, não é uma ditadura militar e um regime militar que vai resolver o problema do Brasil. Porque o problema do Brasil é outro. São outros, não é uma questão de... É verdade que nós temos aí muitas coisas que é preciso, mas, por exemplo, os Estados Unidos tem a polícia que está na rua, no comando de um governo democrático, que faz a sua lição de casa. São bem pagos, são bem preparados, são bem armados, e são bem atuantes, e são bem remunerados. Isso que é o mais importante, então, a polícia nos Estados Unidos, como diversas polícias pelo mundo afora, seja ela civil ou militar, elas são bem preparadas para atuar sobre o comando de um governo democrático. Ora, se lá dá certo, por que aqui não dá? Por que aqui não dá? Se lá dá certo, aqui também dá. O que é preciso é nós colocar pessoas comprometidas com a nova sociedade que nós queremos, não é trocando de sistema, mas sim é trocando de forma, do jeito de governar. É isso que é preciso. E como é que se faz isso? É com o povo na rua, como está acontecendo agora. Tem algumas pessoas pedindo intervenção militar, olha, é muito perigoso isso. Não se fala uma coisa sem conhecer como é que é esse negócio. Como é que é esse negócio? Temos que estudar muito, temos que ver muito. Eu não vou ficar aqui detalhando, peço para que você procure nas redes sociais, vai na internet, vai no Google, procura em qualquer lugar, para você ver como é que foi o final da ditadura militar no Brasil e por que ela caiu. Essa emissora não existiria. É, essa emissora não existiria, o seu celular provavelmente ia estar cheio de restrições, você não teria tanta facilidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo fala que os Estados Unidos é um modelo de segurança. Por que é que aqui no Brasil não tem? Por que é que lá o modelo é democrático, o sistema é democrático e por que é que lá não tem tanta criminalidade? É porque lá o governo democrático se instala, ele tem poder sobre a polícia e atua, e a polícia atua de acordo com a proposta governamental. Só por isso. E aí não tem violência, aí não tem, ou se tem violência, mas ela é contida em questão de minutos, quando há um problema de banditismo ou, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Por quê? Porque lá é o sistema, a polícia atua de forma rápida e resolve o problema da comunidade, do povo dos Estados Unidos, mas com o sistema democrático. Então não está em jogo. Não é isso que nós devemos pedir. Nós devemos pedir a organização e compromisso dos políticos. Agora, veja só, quem você votou aí, quem eu votei na última eleição para deputado. O que eles estão fazendo? Quais são as posturas deles? Alguém já parou para analisar? Está todo mundo... E tem alguns, não são muitos, né? Algumas pessoas pedindo intervenção militar, algumas pessoas que muitos até nem sabem o que é isso, estão falando sem conhecer o que isso representa para a história de um país. Tanto é que o mundo todo são poucos os países que adotam isso. Muito poucos. Ah, mas tem alguns países que lá é o regime militar e a economia vai bem. A economia vai bem, mas o povo... A economia vai bem, tem dinheiro, mas o povo não está muito bem. A população não está muito bem. O sistema é esse, mas a população não está bem. A economia está bem? Ah, cresce não sei quantos por cento. Mas pergunte para o povo que mora lá, para ver se é isso que eles gostariam que fosse, né? É verdade que nem tudo que nós gostamos deveria acontecer, porque a libertinagem é uma coisa terrível. Então, mas isso não é motivo. Governos democráticos são aqueles governos que colocam ordem, o que o Brasil precisa é de ordem. De ordem começa como? Por esse manifesto, por esse movimento que aconteceu em todo o Brasil, começou com uma simples greve, tomou todo o Brasil e o apoio de todos nós brasileiros, e tem mesmo, e vamos estar firme, e essa proposta do governo federal é michuruca. Não funciona. Tem que continuar com esse movimento, porque não é isso que nós queremos. Tentando jogar o povo contra o caminhoneiro, mas não vai conseguir. É, o povo é mais esperto aí. O que o governo diz lá, o povo já se mila na hora, aqui já não está nem aí, com esse 46% aí de diminuição no óleo, no óleo diesel, 46% de baixo no óleo diesel. Sim, por um período de 60 dias. Sim, mas a partir de quando? Vai diminuir em 46 centavos. Tá, vai diminuir em 46 centavos. Tá, mas no valor de quantos? Ah, não, 46% não, 46 centavos, não é 46%. Em 46 centavos no litro do óleo, certo? Mas no valor de quantos do óleo? A 3, a 2,80, a 5, como está hoje. Qual é o valor? E por 60 dias, 60 dias, passa no foguete. Aí desmonta todo o trabalho que foi feito até agora de movimento, né? E aí volta toda alta de novo, porque esse governo tem compromisso com os países lá fora. Então é preciso o governo ter compromisso com os brasileiros. Tem que voltar os óleos para o Brasil. Que feche lá as torneiras de escoamento da nossa riqueza para o estrangeiro e volta para o Brasil. Não é possível que nós vendemos o nosso petróleo, a nossa gasolina, o nosso óleo, a 90 centavos para lá, para outros países. E nós aqui estamos pagando a 5,00 reais, a 4, 5, 6. Tem alguém, Raleano? O Dr. Henriette Nicolete. Quem? O Dr. Henriette Nicolete. Bom dia, muito obrigado pela sintonia. Michael Frasson. Michael Frasson, que bom tê-lo conosco. Eva Frontino. Eva Frontino, que bom tê-lo conosco também. Silvia Santos. Silvia Santos, que bom tê-lo aqui nessa manhã de hoje. Ana Lu Bernard. Ana Lu, seja bem-vinda. Roberto Carlos Sousa. Roberto Carlos Sousa, seja bem-vindo também ao nosso canal. Chaveiro Pereira. Chaveiro Pereira, show de bola. Francieli Machado. Francieli Machado, que bom tê-la conosco. Adelina Marinheiros. Adelina, muito obrigado pela sintonia conosco. Lede Pereira. Lede Pereira, que bom tê-lo também nessa manhã de hoje. Giovanni Costa. Giovanni Costa, um grande abraço. Daltinha Costa, um grande abraço. Daltinha dando os parabéns. Claro, estamos todos nós, né, Daltinha? De parabéns, porque nós estamos nesse movimento junto com os caminhoneiros, junto com a população e devemos... Tudo bem, que sacrifícios existem. Tem pessoas que estão... Ah, mas, gente, é um sacrifício que vale a pena. São sacrifícios que vão nos trazer uma visão mais clara do Brasil que nós queremos a longo prazo. A longo prazo. Olha, os carros, gasolina para os automóveis que levam pacientes estão passando, para a polícia estão passando, para o que é prioritário não tem nenhum problema. não tem ninguém impedindo nada disso. O que o movimento dos caminhoneiros está fazendo nesse momento é justamente reivindicando o parado e, claro, quem... Aquilo que não é preciso ser passado não vai passar. E está certo. Ninguém... Não tem fura-fila. Não pode deixar fura-fila, não. Reinaldo de Souza, um grande abraço para você. Gente, vamos voltar, então, aqui, falar sobre Morro da Fumaça, o que aconteceu já começando na sexta-feira. Gente, dá até um arrepio só em falar, né? Dá até um arrepio só em falar. Eu acompanhei de perto, nós da TVR Sul, e estivemos de perto aí, principalmente eu, estive nos movimentos começando na sexta-feira, pela manhã, aqui em Morro da Fumaça, no trevo aqui, que sai de Morro da Fumaça, do Sangão, na Genésia e Mazon, bem próximo ao supermercado Salvan. Começando ali com os professores, estudantes e alguns caminhoneiros, né, aqui da cidade de Morro da Fumaça, daqui a pouco começou a chegar os familiares, e daqui a pouco a população, muitos dos populares já estavam ali ajudando na manifestação, pessoas vindo do município de Sangão, de Jaguaruna, de tantos lugares, vindo para o trevo, enfim, paralisou, fechou a rodovia, ninguém mais passava. Algumas pessoas reclamavam, que nem automóvel passava ali, no começo, naquele começo do movimento, era importante que nada passasse mesmo, né, nem carro pequeno, nem só bicicleta, né, bicicleta não tem como impedir, mas todo mundo ali, e muitos motoristas, seja ele de caminhão, de carro pequeno, claro, algumas pessoas reclamavam, mas a maioria parava e estava no apoio, né, e depois, no longo do dia, foi liberando aos poucos, houve um acordo com a polícia rodoviária, aonde começou a ser liberado os carros pequenos para transitar, mas foi um movimento muito importante, nós temos aí os vídeos, os vídeos aí que estão, que estão aí no nosso canal, tvsul.com.br, e já estamos também colocando no YouTube, para que todo mundo também possa assistir no YouTube, foi sensacional, começou então na sexta-feira, no sábado, no final do dia, teve algumas pessoas ali, inclusive botaram alguns pneus ali, o fogo em alguns pneus, mas, do jeito que estava, tudo com até paralisação era válida, né, então pararam ali de novo, não houve assim uma grande adesão, porque não foi nada combinado, algumas pessoas resolveram ir para ali parar, e fazer um churrasquinho ali, tomar umas canje de brina ali, estava tudo certo. Pois bem, e no domingo, para o domingo à tarde, a uma hora da tarde foi, a população foi chamada, novamente, já pode começar a colocar as fotos aí, Harry, foi chamada para uma passeata, uma carreata, que saía do trevo da Tia Brasil, aqui em Morro da Fumaça, até a BR-101, na esplanada, onde o movimento de Morro da Fumaça iria se encontrar com o movimento daquela localidade. Pois bem, estamos aí em algumas fotos aí do início da passeata, né, essa é uma das fotos, aí os carros tinham bastante automóveis, pessoas, mesmo com essa crise de gasolina, muita gente deu jeitinho para, economizou gasolina para ir nesse manifesto, e aí foi seguindo, foi seguindo, fomos conversando com a população, com as pessoas que estavam ali, as pessoas gritando fora Temer, fora, abaixo, os políticos que estão aí no governo federal, falando sobre ordem e progresso, enfim, diversos gritos de ordem, era dito, inclusive na matéria e na reportagem que nós temos, que nós apresentamos aí, que está ali no nosso Facebook TV Sul Comunitário, Alberto Madeira, você assistindo a uma matéria de 45 minutos, né, um vídeo de 45 minutos, é longo, mas é muito importante, cada momento do vídeo foi muito interessante. Aí, então, o movimento, né, as pessoas caminhando, muita gente, o sol estava quente, estava 30 graus naquele local, eu fui caminhando também, cheguei lá, cheguei lá, de sem fôlego, né, porque além de caminhar, estava conversando com as pessoas, fazendo, ajudando na organização também, então foi muito bacana, muito show de bola, e lá na rodovia, lá na rodovia, nos encontramos com outras pessoas, aqui nós temos ainda na caminhada, né, pode ir passando um pouquinho mais rápido, para a gente chegar, e os motoqueiros também, tinha muitos, muitos motociclistas, motociclistas também, e pessoas de bikes também, no passeio, né, no passeio não, na passeata ali, enfim, né, enfim, todo mundo, aí nós já estamos, já chegamos lá, já estamos na BR-101, nesse momento aí, as pessoas se acumularam, se juntaram, o povo aqui de Morro da Fumaça, com o Andai Esplanada, e a rodovia BR-101, começou a ser fechada, a rodovia começou a ser fechada, né, fechava por cinco minutos, abria por cinco minutos, as pessoas que estavam transitando, não havia grande movimento, né, não havia grande movimento, de carros e caminhões, de caminhões não havia nenhum, não vimos nenhum, mas de carros pequenos, motocicletas e ônibus, de passeio, né, de viagem, foram poucos, mas a rodovia era fechada, a cada cinco minutos, e aberta a cada cinco minutos, inclusive a polícia passou por lá, não parou, deu seguimento aí, pessoas que estavam no movimento, né, que estavam lá, fizemos foto, de todo mundo, está aí também, o álbum de foto, na tvsul.com.br, onde você, na, no, está lá, também no, no nosso canal, lá, na tvsul.com.br, mas aí, está no, está no Facebook, se vê aí, se o comunitário é o Beto Madeira, né, ou Beto Madeira, então, aí, é um pouco das imagens, daquilo que aconteceu, nessa, nesse movimento de ontem, foi um movimento sensacional, as pessoas, bem-humoradas, dispostas, e, querendo, de fato, se perceber, as pessoas não estavam ali, pensando, tinha alguns políticos ali também, mas nenhum deles, foram com bandeira, fizeram algum pronunciamento, em relação a partidos políticos, porque muitos estavam ali, inclusive, do próprio partido do, do governo federal, que está nessa lambança toda aí, né, mas as pessoas estavam ali, estavam sem sigla partidária, sem, sem sigla religiosa, estavam ali, simplesmente, pela causa, que é a causa em defesa do movimento, que começou pelos caminhoneiros, e que já se estende, por todos os, pelo coração, pelos corações, de todos os brasileiros, corações e mentes, de, de todos os brasileiros, desculpa aí, então, está aí, essa aí é um pouco, um pouco das, das imagens, né, um pouco das imagens, foram feitas lá, nós, teve a isso, acompanhamos o tempo todo, ficamos lá, quase até o final do manifesto, né, quase até o final do dia, e foi simplesmente sensacional, foi uma caminhada de sete quilômetros, saindo daqui, e lá, esse grupo, fechou a rodovia, abria a cada cinco minutos, fechava a cada cinco minutos, foi feito o momento de oração, foi cantado o hino, foi cantado o hino nacional, foi gritado palavra de ordem, e as pessoas estavam lá, no decorrer do caminho, as pessoas foram, da caminhada, as pessoas, iam aderindo, ao movimento, e o participando, e acabou dando, no que acabou aí, uma grande ato cívico, em defesa do nosso Brasil. Parabéns a todos, parabéns a todos, aos caminhoneiros, aos familiares dos caminhoneiros, a todos os motoristas, a todas as pessoas, que estão envolvidas, que estavam, e que estão envolvidas, nesse grande projeto, de ordem brasileira, que é, colocar o Brasil nos eixos, sem violência, tudo através, do, da ordem democrática, sem violência, por isso que nós defendemos, não defendemos, qualquer intervenção, a não ser, a, 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 a democracia, porque a democracia é isso, é ir para a rua, é fazer o movimento, é paralisar o Brasil, sem nenhuma, sem levantar sequer, uma pedra, um pau, a mão, né, para, para alguém, isso se chama democracia, por isso que nós temos que prezar, pela democracia, não vamos gritar, proferir, qualquer, qualquer outro tipo de ordem, nesse Brasil, no momento, a não ser, uma saída, importante a saída, pelas vias democráticas, não dá para pensar de outra forma, tanto é verdade, que a saída é essa, que nós estamos aí, com essa paralisação, nacional, pedindo, ora, pois se, pelas vias democráticas, nós estamos conseguindo fazer, o que estamos fazendo, para que, chamar militar, algumas pessoas, que não tem a mínima noção, ir para frente de, de alguns, locais, onde tem militar, bater continência, dizer, nós estamos aqui a seu serviço, e coisa e tal, os militares, às vezes, até se surpreendem, com um troço desse, até se surpreendem, o exército militar, foi feito, para, para, cuidar, das defesas, das fronteiras, do nosso Brasil, ou em questões especiais, que, a presidência de intervenção, porque nós temos a polícia, a nossa polícia militar, tem uma polícia civil, e temos a democracia, por conta, desse movimento aí, que está, o exemplo, o movimento dos caminhoneiros, que, por uma ordem democrática, parou o Brasil, e não há violência no Brasil, não está havendo violência nenhuma, então, para que nós vamos mudar um regime, que está dando certo, aberto, ah, Beto, mas, não, mas aí, é o seguinte, justamente, com essa liberdade, que nós temos de ir para a rua, e paralisar o Brasil, é que nós vamos botar o Brasil no seixo, o governo, já começa, já está arrepiado, ou ele aguenta, ou faz aquilo, que o movimento está pedindo, ou cai fora, ou cai fora, ou cai fora, agora, também entra, também, a greve dos petroleiros, está mantido para a quarta-feira, não começou hoje? Não, hoje foi chamado para a mobilização, a hoje foi chamado para a mobilização, então, já começa hoje, para a quarta-feira, começa, e se esse governo não resolver o problema, vai paralisar outros setores do Brasil, e nós vamos ajudar a segurar isso, e nós vamos ajudar a segurar isso, pelas vias democráticas, claro, e o governo não vai conseguir barrar, só tem uma forma dele barrar, dele parar com tudo isso, é, ter uma proposta viável para essa crise, não está tendo, ele está querendo medir força com quem? Ele não tem força para medir com ninguém, a esse momento, ainda mais um governo com mais de 90% de rejeição da sociedade, é, porque o nosso negócio, nesse momento, é o seguinte, resolva o problema, resolva o problema, ou tu estás na frigideira, meu, então tem que fazer isso, tem que sair, é, esse pessoal que estão lá dentro, esse grupo de, lá de ministro, com esse tal, olha gente, está vindo uma eleição, aí, nós queremos é que esse grupo ali, parem de vender as nossas riquezas para o exterior, parem de querer sucatear o Brasil, porque já percebemos isso, parem, deixem de ser nacionalistas, se vocês quiserem viver, se vocês querem defender outros países, vão morar lá, vão, pega o jatinho, ainda tem gasolina, vão todo mundo lá para o estrangeiro, vão para lá, vão para lá, eu não sou contra os Estados Unidos, outros países lá, que defendem a sua soberania, eu não sou contra isso, gente, esses outros, inclusive, quem tem condições de ir para o outro, ir para outros países lá, para ganhar um dinheiro, tem que ir mais, quem mesmo, porque eles também vão em outros países, buscar as riquezas dos outros países, para, para, para eles ter, para eles ter conforto, né, para, para ter, melhorias dos seus países, os Estados Unidos, por exemplo, é um país que não tem, não tem, grandes fontes de minérios, não tem uma agricultura, forte, não tem o que o Brasil tem, portanto, eles vêm buscar no Brasil, vão buscar em outros lugares, e o nosso petróleo, é o melhor petróleo do mundo, é um petróleo leve, é um petróleo de acordo com, com pesquisas, o petróleo que estão, em territórios brasileiros, é um petróleo de alta qualidade, por isso, está todo mundo de olhos, os Estados Unidos também está, e as bolsas de valores estão, e aí, especulação financeira está também, está todo mundo de olho no Brasil, porque daí, como já tem o petróleo, já faz o pacote também, da nossa agricultura, das nossas carnes, né, faz o pacote, enfim, vão fazendo o pacote da nossa água também, né, de outros minérios que nós temos, vão fazendo o pacote, vão entregando, e esse grupo que está ali, hoje, junto com o governo do Temer, é um governo de entreguismo, então, tem que parar com isso, tem que parar com isso, tem que parar de querer entregar aquilo que é nosso, aquilo que é de soberania nacional, para o estrangeiro, eles lá não entregam para a gente, porque a gente vai entregar para eles, porque eles não são idiotas, esse grupo que está aí no governo federal, também não são idiotas, são, é salafrários, são pessoas mal intencionadas, são pessoas que têm os seus acordos, que a hora, daqui a pouco, em outubro, a maioria vão cair fora, vão morar nos Estados Unidos, inclusive o Temer, já está se preparando para ir morar nos Estados Unidos, em outros lugares, o Moro também mora para lá, e muitos desses juízes também moram para lá, bom que vão mesmo, que vão já, que se mandam já, vão já, porque ninguém atura mais essa gente aqui, nós queremos um governo que defenda a soberania nacional acima de qualquer coisa, se nós tivermos que vender o nosso petróleo, que seja já processado, agregado valor, se nós tivermos que vender a nossa agricultura, os nossos produtos agrícolas, que sejam agregados valores, não in natura, por exemplo, a nossa carne, antes ia embalada para lá, o Brasil começava a embalar, agora já está indo o boi inteiro, o boi já está indo inteiro para lá, e os processos dizem, olha, a carne do nosso país aqui, claro, a carne do Brasil vai para lá, e nós não somos donos de mais nada, o que é isso? Tem que parar, e a fome é essa, paralisa as rodovias, paralisa o transporte, paralisa o país, não tem mais jeito, não tem mais jeito, tem que fazer também, o povo brasileiro fazer igual como foi feito na Alemanha, bota os carros todos na rua, desliga o carro, fecha as portas, vão embora, deixa o trânsito completamente parado, está melhor fazer isso também no Brasil, para-se tudo, bota os carros na rodovia, desembarca mais próximo da sua casa, onde estiver, no meio da estrada, quero ver, quero ver como é que fica, então tem que fazer isso, gente, estamos aí, no momento importante da nossa história, e acredite, nós vamos, nós vamos nos alegrar muito no futuro, com essa paralisação, começando pelos motoristas, e ter o apoio de todos nós, de todos nós brasileiros, para que, esse sistema democrático, como os motoristas estão adotando, sem violência, sem guerra, simplesmente paralisando, exercendo o seu direito, de pessoa, de pessoas, que querem o bem do Brasil, de uma nação, pessoas que estão a serviço da nação, e quando nós estamos a serviço da nação, certamente nós estamos a serviço do nosso Brasil, estamos a serviço das nossas riquezas, estamos a serviço, estamos a disposição, de um Brasil que queremos, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos adultos, por homens e mulheres, por todas as pessoas, do nosso país, é isso que nós queremos, pela nossa nação, pela defesa da nossa soberania. Como é que é? Ah, o doutor Wilson Becker já chegou aí, ah, opa, teve gasolina no Fusca, teve gasolina no Fusca, então está certo, daqui a pouquinho, doutor Wilson Becker, já começa o programa também, às nove e meia, já estamos também, quase fechando aqui, o nosso programa de hoje. Pois bem gente, é isso. Dêner? Dêner Silva, um grande abraço para você, muito obrigado. Eva Pérez, que bom tê-la conosco. Oi Angélica, seja bem-vindo também aqui no nosso canal. Jonathan, que bom tê-lo aqui também. Marcelo, Marcelo Chapiação, seja bem-vindo. Everaldo, Everaldo, do trailer do Chico Bento, o melhor prestador da cidade. Bom, cada convidado que eu trago aqui, eu pergunto se eles conhecem o trailer do Chico Bento. Todo mundo conhece. É o Xambeg, até o Xambeg, o Xambeg diz que não sai lá do trailer do Chico Bento, o lanche é lá no trailer do Chico Bento, show de bola. Grande abraço, Everaldo, sucesso. O trailer do Chico Bento aberto todo dia, a partir das 18 horas, e no trailer do Chico Bento, aberto até quando encerra lá o movimento na praça. Então, show de bola. Telefone passando aqui embaixo também, o endereço. Jéssica? Jéssica Saki, que bom tê-la conosco também. Hoje temos data comemorativa? Opa, então nós vamos às datas comemorativas, daqui a pouquinho a gente volta para encerrar, mas não sai daí. Voltamos em seguidinha, primeiro vamos falar sobre as datas comemorativas, para nós ver o que se comemora, afinal de contas, nós temos um estado de greve no país, de movimento, de paralisação, vamos ver quais são as datas que se comemoram nesse momento. Vamos lá então. 25 de maio, sexta-feira, dia da paralisação aqui em Morro da Fumaça. Dia Internacional da Criança Desaparecida, uma data de reflexão. Dia Nacional da Adoção, outra data de reflexão. Dia da Indústria do Industrial, foi na sexta-feira. Dia da África. Dia da Costureira, na sexta-feira, aliás, muitos costureiros estavam na rua conosco, né, que bom. Dia da Massagista. Dia do Massagista. Bom, bom. Dia da Toalha. Dia da Toalha. Toalha molhada na bunda desse povo lá de Brasília, né. Dia do Trabalhador Rural. Dia do Trabalhador Rural. Dia do Trabalhador Rural. Alighieri. Que escreveu a Divina Comédia. Que escreveu a Divina Comédia. Estreia do Star Wars. Estreia do Star Wars, aquele filme de... espacial, né. É. Ah. Aquele do Sábio de Deus. Isso. Dia de São Gregório VII. Dia de São Gregório VII. Dia de Santa Maria Madalena de Sábio. Dia de Santa Maria... Dia de Maria Madalena de Pazzi. Santa Madalena Sofia. Santa Madalena Sofia. Madalena Sofia Barat. Barat. Madalena Sofia Barat. São Beda. São Beda. Ah, São Beda. Não é São Bebo. É São Beda. São Cristóvão Magalhães Jara. São Cristóvão Magalhães Jara. Isso, tudo isso no dia... No dia 25. No dia 25, na última sexta-feira. Vamos agora para o sábado. As datas, porque como nós não tivemos programa na sexta, porque devido ao movimento aqui que fomos fazer a cobertura e também não estivemos no sábado, nós vamos falar também do sábado e domingo as datas comemorativas. Para o sábado, então, dia 26. Dia Nacional do Combate ao Glaucoma. Dia do Revendedor Lotérico. Dia do Revendedor Lotérico. Criação do Museu Nacional. Em 1818. E a sonda Marzodson. Encontro os sinais de água e Marte. A sonda... Marzodson. Marzodson. Encontro os sinais de água e Marte. Encontro os sinais de água e Marte. Isso. Isso foi em que ano? Da Líber. Em 2002. Em 1824 ainda. Os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil. Poxa vida, os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil, que às vezes não reconheciam, né? Depois voltou a reconhecer. Ainda bem, tem que reconhecer. E tem que reconhecer também que nós somos soberanos, que a soberania nacional é nossa. Não é de mais ninguém. Dia de São Felipe Neri. Santa Maria Ana de Jesus Paredes. E de Nossa Senhora do Caravajo. Tudo isso no dia 26, foi no sábado. Dia 27. Ontem, dia 27. Vamos às datas comemorativas e de reflexões. Dia do Profissional Liberal. Dia da Mata Atlântica. Dia do Serviço de Saúde do Exército. Nascimento do Christopher Lee. Nascimento do Christopher Lee, aquele que fez o super-homem, né? Famosíssimo. Na Relião foi dia de Santo Agostinho e de Cantuária. E dia de Santo Agostinho? De Cantuária. De Cantuária. Isso de ontem, né? Ainda, dia 27. Hoje, dia 28. Hoje, dia 28. As datas de hoje. Dia Internacional de Ação pela Saúde das Mulheres. Dia Internacional de Ação pela Saúde das Mulheres. Palmas para todas as mulheres. Se cuidando. Aliás, né? As mulheres se cuidam. Os homens que ainda são... Nós ainda somos babacas, né? É, nós ainda somos meio ogro. É, se olhar para a cara de determinados homens, parece que são uns ogros ainda, né? Estão no tempo lá das cavernas. As mulheres não. Estão modernas, bonitas. O homem não. O homem continua ogro. É... Bravo, né? Com algumas exceções, é claro. Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna. Dia do Ceramista. Parabéns a todos os ceramistas. Aqui de Morro da Fumaça. A todos os ceramistas de Morro da Fumaça e a região e também por todo o Brasil. Não só os ceramistas, aqueles que fazem tijolos, mas também aqueles que fazem produtos cerâmicos também. São todos ceramistas. E dia de São Germano de Paris. Fechou? Fechou. Pois bem, gente. Fechou aqui? Deu a nossa hora já? Acabou a nossa hora. Está vindo aí o programa Brasil. Hoje. Com o Dr. Wilson Schambeck, ao vivo, em seguidinha. Nós vamos fechar aqui a nossa live, mas voltamos em seguida, então. Obrigado para a Adriana Rodrigues. Adriana Rodrigues, um grande abraço para você. Que bom tê-la conosco nessa manhã. Gustavo Martins de Inácio. Gustavo Martins de Inácio. Que bom tê-lo conosco também. Inácio de la Vedva. Inácio de la Vedva. Seja sempre bem-vindo, Inácio. E assim vamos fechando o nosso programa. Nós estamos fechando também no YouTube. Estamos parando o programa também, fechando o nosso canal tvsul.com.br. E também aqui na live do Facebook. Mas nós vamos fechar agora. Vamos sair fechando aqui o programa Beto Madeira amanhã de hoje. Nessa segunda-feira. Mas voltamos em seguidinha. A TVSul é auto-seguidinha com o programa ao vivo com o Dr. Wilson Schambeck. Hoje tem muita novidade aí no programa. Está certo? Então está certo. Lembrando que às oito da noite tem o programa Fecha Conta e Passa a Regra com o Alex Garcia. Também na TVSul Garopaba. E você vai lá para o nosso Facebook, TVSul Comunitário ou Beto Madeira. E lá você tem todas as fotos e todos os vídeos da manifestação que aconteceu na sexta. E no domingo aqui em Morro da Fumaça e pela região. Está certo? Grande abraço. Muito obrigado, Harry. Muito obrigado a todos vocês. Tenham todos um bom dia. Mas não saem daí. O Dr. Wilson Schambeck vem já já com um programa sensacional. Grande abraço. Até amanhã. O Dr. Wilson Schambeck vem já com um programa sensacional. E aí E aí Obrigado.